Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje a gente vai continuar com a nossa série de porcentagem e vamos pra última parte, onde eu vou explicar aqui como funciona esse botão aqui de porcentagem, tá bom? Lembrando que na parte 1 eu expliquei aqui a porcentagem T, na parte 2 o delta porcentagem e agora por último a gente vai ver como que funciona só o botão de porcentagem Ele é o mais simples de todos, é o mais tranquilo, tá bom? E aí vai ser sucesso pra você E aí doutores, assista lá essas duas aulas aqui, já se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que precisa utilizar HP 12C no dia a dia e às vezes não domina muito bem ela, e aí é noice Vamos lá pessoal, seguinte, como que funciona esse botão aqui? Ele vai me mostrar o valor de uma porcentagem em cima de um número, tá bom? Então eu vou ter lá o número inteiro e eu quero saber qual o valor de uma porcentagem Esse botão aqui vai estar me dando esse valor, certo? Então por exemplo, eu tenho 500 e eu quero saber quanto é 30% de 500 E aí esse botão aqui que vai me dar esse tipo de resultado, certo? E aí como é que funciona pra fazer o cálculo? Eu vou colocar primeiro o número inteiro, aí aqui no exemplo 500, coloco o primeiro valor inteiro Dou enter, joguei na memória aqui o número E aí agora eu vou colocar a porcentagem Esse segundo número que eu vou colocar é a porcentagem, certo? E aí eu coloco ele como valor inteiro mesmo, não precisa ser 0 ou 30 não E aí eu coloquei 500, enter, botei o 30 e agora eu vou apertar aqui a porcentagem Pronto, 150 representa 30% de 500, beleza? Vou zerar aqui minha calculadora Aí agora eu tenho 600, eu quero saber quanto representa 120% Aí eu vou aqui ó, já botei o 600 e agora eu venho aqui 120% E aí veja que tá 720, então 720 é 120% de 600, tá? Então veja que primeiro você coloca o número inteiro e depois coloca a porcentagem E aí você consegue resolver, achar o resultado ali que você tá esperando, tá bom? Vou deixar aqui agora alguns exercícios igual eu tava fazendo nas outras aulas E a gente vai resolvendo juntos, beleza? E aí em cima dessa breve explicação que eu fiz aqui com você Já tenta resolver a questão Olha só aí a questão na tela Pausa o vídeo, tenta fazer Salve doutores, e aí? Deu certo? Tranquilinho? Fácil? Eu botei umas questões bem simples, tá bom? E espero que você tenha conseguido resolver Caso não conseguiu, vem aqui comigo que a gente vai fazer agora, beleza? É o seguinte ó, qual valor representa 10% de 80? Então o que a gente tem que fazer? Coloca primeiro o número inteiro, 80, certo? Enter, armazenei o número E aí agora eu vou pra porcentagem 10% Opa, 8 8 então vai ser o valor ali representado por 10% Então 10% de 80 é 8, beleza? Vamos zerar aqui a HP Vamos passar pra próxima questão E aqui ó, qual valor representa 150% de 2100? Então eu vou botar aqui 2100, certo? Enter, e aí eu quero saber 150% Aí ó, 3150 Então 3150 representa ali 150% de 2100 Eu poderia fazer também de outra maneira Essa questão aqui ó, deixa eu apagar aqui É, que aí eu mostrando outros exemplos pra vocês Isso vai aumentar um pouco aí o domínio que vocês vão ter da calculadora, certo? O que que eu poderia fazer? Eu venho aqui ó, eu venho aqui 2,100, beleza? Aperto Enter E aí eu vou querer saber quanto é 50% desse valor Tá 1050, beleza? Aí doutor, se você assistiu a aula de função limpeza Onde eu explico como que funcionam os registradores Você vai saber que a gente tem o 1050 aqui Mas embaixo desse registrador X E aqui é o registrador X Embaixo dele vai ter o registrador Y E aí vai estar o 2,100 Onde eu fiz a primeira conta, certo? Então veja que eu tenho dois valores aqui nos meus registradores Então se eu somar Ele vai somar o 1050 com 2,100 Ou então eu posso subtrair, multiplicar, fazer as operações Mas como eu quero saber quanto é 150% do valor Eu já tenho 50% O 100% é o próprio 2,100 Então é só somar Veja que vai dar o mesmo resultado que deu anteriormente 3.150, tá bom? E aí você pode também estar facilitando o nosso dia a dia Porque a gente já passa a ter um domínio um pouco maior da nossa calculadora E aí vamos para a terceira e última questão Onde eu vou querer saber o valor aqui de 1.512 Eu peguei um valor já um pouco mais aleatório E eu quero saber quanto é 70% Vem aqui, ó Dá aqui, ó 1.058 e 40 Esse aqui seria o meu valor Mas eu poderia fazer de outra forma Eu posso pegar aqui, ó 1.512 Enter Aí eu vou querer saber quanto é 30% Aí 30% dá esse valor aqui Aí se eu subtrair Veja que abaixo vai estar o valor que eu coloquei inicial 1.512 Se eu subtrair Olha só Dá o mesmo 1.058 e 40 Beleza? Então você pode também estar fazendo dessa forma Faz ali a soma certa que vai dar o 100% Então eu tenho 70 Então para fechar 100% Então eu preciso de 30 E aí eu vou fazer essas uniões E eu vou descobrindo os valores aí Diferentes que eu preciso Para estar trabalhando aí Na minha HP Estar fazendo os cálculos do dia a dia Tá bom? Então doutores, espero que essa sériezinha de 3 vídeos tenha te ajudado E aí expliquei como funciona Essas 3 funções aqui de porcentagem Elas são diferentes entre si E pode estar ajudando demais no dia a dia Aí na sua faculdade, no seu trabalho Beleza? Então doutores Eu vou deixar agora uma sugestão de vídeos aqui na tela Para você Para você estar acompanhando Aprendendo mais sobre HP aqui no canal Ou então Aprender mais sobre investimentos Que é um dos objetivos aqui do canal E aí se você gostou Já se inscreve aí no canal Beleza? Já curte para estar me ajudando Se ficou alguma dúvida Vá lá na descrição Comenta a sua dúvida Que eu vou estar respondendo E é isso aí doutores Abraço E já se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos E valeu